Aplicativo Coel Assiste, baixa já, porque no aplicativo Coel Assiste, vocês têm aqui a linha de produtos Coel, clicou num produto qualquer, quer baixar o manual, bem simples, clicou em cima, já tem a descrição do produto, todas as características e tem também como você fazer o download do manual de forma rápida e simples, ó, manual download, fez o download, rapidamente, ó, tá fazendo download, já fez, abrir, rapidamente abre o manual, faz o que você precisa fazer, aprende, alterar alguma coisa no manual, vê as informações e depois salva o seu manual. Se não quiser salvar, pode descartar, não vou ocupar espaço do telefone, porque agora você tem o aplicativo que consegue baixar em qualquer momento. Exatamente. Só que além disso, eu já bisbilhotei um pouquinho esse aplicativo, tem uma área aqui embaixo, ó, que tem uma setinha para um lado e para o outro logo do meio. Isso. Isso é o quê? Uma referência cruzada, onde o aplicativo, você coloca aqui, ó, qual o modelo do controlador que você tem, tá bom? Você tá com algum problema que você tem e você vai descobrir qual o produto da Coel adequado para substituir este controlador. A gente chama de produto compatível com, né? Compatível com. Isso, um campo de compatibilidade. Então, usando esse aplicativo, eu consigo descobrir o produto que é compatível com aquele que eu tenho. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, deixa eu pegar um aqui de exemplo, né? Tem um ACO, não sei o que lá, pô. Diferente, né? É. Tem um modelo de controlador aqui, ACO, não conheço, ainda não, mas tem esse controlador aí no campo, né? Então, você vai clicar nele, vou no ACO 14323. Cliquei nele. Já indica que o Y39 tem os parâmetros, tem as entradas e saídas compatíveis para substituir esse ACO. E aí, você vai precisar fazer o quê agora? Configurar. Configurar o Y39 de acordo com a necessidade que você vai precisar para aquele equipamento. E aí, o Y39, você vai poder fazer uso. Muitos controladores aqui, você nem precisa pesquisar muito, cara. Porque quem já conhece os produtos Coel vai entender aqui. Y39 serve para a maioria dos casos congelados. Não é isso? Exatamente. É. Se você precisar de um controle de umidade também, aí vai formar aqui o Y39, qual? Pode? Y39U. U. Aí tem também mais um relé que é para controle de umidade. Se no caso for resfriado, Z31, né? Isso. Se for para cervejeiro, TLB30 ou B05 mais P03. Caramba, aí assim por diante. Vou ficar por aqui porque tem muito controlador. Tem muita opção. E assim, um campo particularmente que eu gosto muito de ver aqui do aplicativo, é porque às vezes a gente está no campo e precisa de uma ajuda rápida. Aqui eu tenho os três risquinhos. Vem aqui nos três risquinhos. Suporte técnico. Suporte técnico. Tudo sobre controle. Aqui você vai estar com tudo sobre controle porque você tem minha conta, onde você vai fazer o seu cadastro, mapa de distribuidores. Rapaz, em breve o meu nome vai estar aí nessa região, hein? É, nessa área em mapa de distribuidores. Labcoel, para você fazer os seus treinamentos, tá? Em peças de comando e controladores e adquirir o seu certificado. Exato. Labcoel, YouTube, canal do YouTube da Coel. Tem muitas lives lá, pessoal. Show de bola. Instagram, Facebook, LinkedIn, suporte técnico e também informações sobre os aplicativos. Coloca aqui no comentário qual a sua dúvida, qual a sugestão para fazer vídeos com o componente da Coel, porque chegou um kit lá de produtos lá para mim no laboratório. Chegou bastante coisa. Chegou bastante coisa. Tem bastante material aí para a gente mostrar para o pessoal. E tirar as dúvidas, né? Acho que esse teste de a gente ligar o produto, mostrar na bancada, é isso que o pessoal quer ver e é isso que a gente quer fazer para vocês aí, um conteúdo diferenciado. Show de bola. Então, não deixe de nos seguir. Todos os contatos, redes sociais, está aqui na descrição e usa o comentário para fazer o quê? Encher de perguntas. Por quê? Sua pergunta, sua dúvida pode virar um conteúdo, né? Que na próxima visita aqui na sede da Coel em São Paulo, eu venho novamente pedir ajuda aos universitários. Universitário não, né? Aos universitários que estão estudando ainda, né? Aos mestres aqui da parte de controles. Valeu. Valeu. Obrigado, né? Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.